E aí galera, olha só, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre pneus para uso com câmera e sem câmera, beleza? Bom, e eu posso usar o pneu com câmera numa roda sem câmera? E eu posso usar o pneu sem câmera numa roda com câmera? Bom galera, o lance é o seguinte, se você tem sua moto aí de roda, liga leve e já usa pneu sem câmera ou ela é adaptada para usar pneu sem câmera e de repente você quer usar um pneu para uso com câmera, pode fazer isso? Bom galera, claro que pode, é só pôr a câmera de ar, beleza? Se o pneu é recomendado para usar com câmera e sua moto liga leve, mas você quer usar um pneu sem câmera, Bom, não tem problema, basta você colocar a câmera, tá certo? Bom, e agora o lance é o seguinte, é o contrário, você tem uma moto aí raiada, né, com aro e raios e usa pneu com câmera, mas você, ou pelo desenho, ou pela estética, ou porque eu ouvi dizer que dura mais, que não fura fácil, que fura mas não seca, Você tem uma roda aí raiada de aro e raios de ferro e quer usar um pneu sem câmera Será que você pode usar? Será que dá certo? Será que tem algum problema? Bom galera, para começar, dá certo, não tem problema e pode usar sem medo, beleza? A questão é, não tem como você colocar um pneu para uso sem câmera numa roda raiada e encher ele sem pôr uma câmera de ar Então, se você quer usar um pneu modelo sem câmera na sua roda raiada, você pode usar, não tem problema, é só acrescentar a câmera de ar Porque ele sem a câmera, ele não vai segurar cheio, né, por causa do furo dos raios, que vai permitir a fuga do ar Então, não tem problema nenhum usar o pneu sem câmera na sua roda raiada, desde que você coloque uma câmera de ar, não tem problema, beleza? Agora, a sua moto é de liga leve, a roda esportiva e o pneu é sem câmera Mas, você comprou um pneu para uso com câmera, galerinha Será que pode usar? Será que tem algum problema? Bom, pode sim e não tem problema nenhum A questão é, se você comprou um pneu para uso com câmera de ar, para colocar na sua roda raiada Você não pode usar ele sem câmera de ar Você vai ter que acrescentar a câmera de ar, para o pneu se tornar seguro, beleza? Então, é isso aí E tem algumas marcas e modelos de pneu que você pode usar o modelo com câmera sem a câmera de ar na roda de liga leve Tipo, nós temos o Michelin, o Levolin Matrix, o pneu Metzeler É pneu de boas, que você pode usar o modelo com câmera, sem câmera, em rodas de liga leve, tá bom? Espero ter respondido as dúvidas de vocês Qualquer nova dúvida, deixe aí nos comentários Curte, comenta, compartilha, se inscreve e ajuda o canal a crescer, galerinha Sou o Gilvan aqui do canal Dicas de Motos Há mais de 20 anos eu trabalho no ramo de motopestas, beleza? E estou aqui para compartilhar a minha experiência no dia a dia com vocês Um abração e até o próximo vídeo, galera!